Boa arrancada do Malcom, ele fez o cruzamento, agora não passou pelo Cadu, do jeito que o Wagner queria, mas também não foi desviada como o Everton desejava, porque no cruzamento, se o Cadu não bate na bola, o Wagner tinha tudo para fazer uma defesa grande do Everton que tem o Wagner atacando, olha a chance do gol! Gol! Renato Augusto! Gol do Corinthians! Na cobrança de escanteio, Gil subiu, tocou, ele não deve ter passado a bola para o Renato, mas ela sobrou para o Renato Augusto livre, e aí, com liberdade, ele teve perfeita consciência do lance, para tocar de cabeça, Foi um toque de cabeça no contrapé do goleiro, quase com um efeito, para fazer a bola sair do Everton, e ficar no fundo do gol! Olha o time do Corinthians partindo, Wagner Love, botou na frente, bateu para o gol! 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 Wagner Love, gol do Corinthians! Aí não teve pressa O Cássio segurou, prendeu, mas saiu tocando E de repente dá uma acelerada ao Corinthians A bola enfiada pro Wagner Ele deixou escapar um pouquinho Mas no tom, no tempo, na medida certa Pra bater cruzado pro fundo do gol Olho no bandeirinha, olho na movimentação do time E o toque de cabeça, Cássio Conseguiu fazer o desvio E era a jogada pensada pelo Atlético O Bruno conseguiu desviar O que dá pra imaginar aí pro segundo tempo? Dá pro Atlético melhorar? Olha a roubada de bola Elias, Renato, Renato, Elias Saiu, o goleiro, ele bateu pro gol 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 Renato Augusto Gol do Corinthians Abobiada na saída de bola do Atlético Elias roubou Quem bobiou foi o Bruno Renato recebeu E ele faz o gol São duas perguntas pro Paulo César de Oliveira Quando você rever aí o Renato mandando a bola pro fundo do gol Brasil no horário de verão Boa bola do Renato Augusto O Malcom entrou na área Nem entrou na área Resolveu virar o jogo Tocou pro Jadson Pro Renato Limpou Pode bater de pé canhoto Preferiu o Malcom Limpou o gol do Wagner Cabu Não deixa a bola passar Agora houve solidariedade em todos os passos O Renato podia ter batido pro gol O Malcom podia ter batido pro gol O Atlético tenta escapar Gol agora pro Walter Pode ser a melhor oportunidade O Atlético no jogo Ficou na cara do Keish E bateu pra fora Cai no pé do artilheiro do time Do jogador mais dotado tecnicamente Em uma condição Depois do escorregão Que dava do Edilson Que dava pra ele ajeitar Em verdade o Felipe chegava Mas o jogador com a competência dele Tinha tudo pra fazer o gol Tentou aquele toque no canto oposto do goleiro Emocional, psicológico De esperança Aumenta do torcedor Ou renasce a do torcedor do Atlético Nada né Casa Grande Definitivo Você viu o Corinthians quase Chegou agora Ganhou Cruzou Olha o gol O Gil Chistica Não importa Bate de primeira Bateu o Jadson O desvio E começa pro gol Wagner Lof Gol do Corinthians Hoje ele tá de bem com a bola De bem com a rede Jadson bateu O Ralph sobe E me parece ter dado um leve desvio nela O Wagner Lof Vem e praticamente tem que movimentar o pescoço pra bato Pra conseguir tocar Pro fundo do gol Ele faz o gol Ele aumenta a vantagem Todo mundo olhou pro bandeira Tímido Vem aí o time do Corinthians com o Jadson Ficou na cara do goleiro E bateu mal na bola Pegou o Everton Aplausos Aplausos Obrigado.